O programa do Gatinho! Pois é, Gatinho! Hoje quem vai tirar a peruca é a radialista e socialite Zulurdes do Amaral! Esse é bonito pelo cheiro do laquetiro! Ai, Calbi, bem enxuto, era meu amigo de cabeleireiro! Essa aqui, nossa, eu tiro, minha grande amiga! Porra! Larga o meu cabelo, caralho! Ah, que bosta, que bosta de caralho, que merda, caralho! Eu te falei, o Silvio Santos falou comigo que ele me deu um programa, porra! E você fica pegando essa xereca... Não, eu não quero que você fale meu programa de rádio! Ah, xereca fedorenta do caralho, essa bosta, esse cacete, esse filha da puta! Essa merda! Nossa, que chique! Esse vestido brioso, até arranca o rabo, fica bubando! Ah, Larga, essa xereca fedorenta, caralho! Eu adoro você, Desi, por favor! E essa merda, esse negócio fica pegando nessa porra do caralho! E essa bosta... Ai! Puta, que pariu! Anda! Ajuda! 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 Ajuda!